Fala pessoal, eu sou o Spencer, hoje é 5 de abril de 2023 com mais uma edição do informativo Capes News do canal Inova Plus. Em postagens disponibilizadas na internet de 28 a 30 de março. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no Youtube. Se você já está inscrito, então massa, muito obrigado pela força. Continue a nos prestigiar. Aproveita e aperta o sininho e notificações para ficar a par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos. Não se esqueça, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, crescimento e engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 28 de março, Capes e agência alemã discutem parcerias, disponibilizadas no portal da Capes. E ainda. Em 29 de março, em 2023, Capes deverá conceder o número de recorde de bolsas de pós-graduação, disponibilizado no portal da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Hoje nós teremos ao total oito postagens. Vamos a elas. O Instituto Federal do Maranhão, em 28 de março, divulgou Capes e lança editais de pesquisa na América do Sul e França. Pesquisadores de instituições de ensino superior e pesquisa do Brasil têm até 17 de maio para apresentarem projetos nas áreas de matemática, ciência e tecnologia da informação e da comunicação e mudanças climáticas. É uma iniciativa que envolve países da América do Sul e a França. Três editais de seleção para os programas Capes Math Am Sud, Capes Stick Am Sud e Capes Climate Am Sud foram publicados na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 15 de março. As propostas deverão envolver pesquisadores de pelo menos dois países sul-americanos e uma ou mais equipe de pesquisadores franceses. Portal da Capes, primeiro destaque, 28 de março. Capes e agência alemã discutem parcerias. O avanço na cooperação científica entre Brasil e Alemanha foi tema da reunião entre Capes e o serviço alemão de intercâmbio acadêmico da sigla DAAD, na sexta-feira, 24 de março, em Brasília. Mercedes Bustamante, presidente da fundação, recebeu a visita de Johann Hellmann, diretor da agência alemã. Abre aspas. Queremos fortalecer e avançar a parceria com o Brasil, destacou Hellmann. Para presidente da Capes, a ideia é manter os projetos em cooperação e desenvolver ações inovadoras. Abre aspas. Trabalho com o DAAD é de extrema relevância para a ciência brasileira e queremos ir além com propostas inovadoras, ressaltou Bustamante. A Universidade Estadual do Maranhão, em 29 de março, divulgou abertas inscrições para doutorado pleno CAPES Fulbright nos Estados Unidos. As inscrições para doutorado pleno nos Estados Unidos estão abertas e irão oferecer até 10 bolsas de estudo nas áreas de ciências sociais aplicadas em ciências humanas, linguísticas, letras, artes, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharia, ciências da saúde, ciências agrárias e multidisciplinar. O Programa CAPES Fulbright de doutorado pleno nos Estados Unidos da América tem como objetivo formar recursos humanos de alto nível nos Estados Unidos como alternativa a complementar as possibilidades ofertadas pela pós-graduação no Brasil, fomentar a formação de líderes que possam contribuir significativamente para a pesquisa no Brasil e no mundo, nas áreas relacionadas ao programa, fortalecer as áreas de conhecimento e consolidação no Brasil, entre outros. A Universidade Federal de Minas Gerais, segundo o destaque, 29 de março de 2023, a CAPES deverá conceder número recorde de bolsas para a pós-graduação. Segundo a professora Mercedes Maria da Cunha Bustamante, presidente da Coordenação de Apofissamento Pessoal de Nível Superior CAPES, a previsão é de que a Fundação conceda ao longo de 2023 104.705 bolsas para estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, maior número desde o início da série histórica iniciada em 2013. A proporção de doutorandos agraciados também será a mais alta da década, 53,6%. Por outro lado, o índice de bolsas para o pós-doutorado deve ser de apenas 3,5%. Esse baixo percentual representa um desafio a ser superado, considerou Mercedes Bustamante. Esses e outros dados foram divulgados pela presidente da CAPES durante palestra ministrada na terça-feira 28 no auditório da Reiteria da Universidade Federal de Minas Gerais. A Agência Brasil, sobre a mesma temática, em 29 de março, divulgou o MEC, aumenta a oferta de bolsas para a formação de professores em 54%. O Ministério da Educação, MEC, vai aumentar de 54% o número de bolsas dos programas de bolsa de iniciação à docência, PIBIT e de residência pedagógica, PRP, concedidas pela coordenação de aprofissiamento pessoal de nível superior CAPES. Os benefícios passarão de 57.682 para 88.963 bolsas concedidas. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camila Santana, na terça-feira 28. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 29 de março, divulgou o Universidade Federal Rural de Pernambuco, barra UASTE, recebe estrangeiro pelo programa CAPES Fulbright. Já está na ondada acadêmica em Serra Talhada, UASTE, a estadunidense Sarah Nelbecker, assistente de ensino de inglês e bolsista da Comissão Fulbright. Até dezembro de 2023, ela desenvolverá trabalho no âmbito do projeto Ações Interculturais e Internacionalização para a Formação Docente da UFRPE, sob coordenação dos professores Larissa Cavalcante e Clayton Pereira, com apoio do Núcleo de Internacionalização Nintero Instituto IP. O portal da CAPES, 29 de março, divulgou o CAPES e o UFMG, debate em perspectivas da pós-graduação do país. As perspectivas da pós-graduação do país, bolsas de estudo e avaliação. Esses foram os temas debatidos em evento organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, na terça-feira 28 de março. Vicente Buxamante, presidente da CAPES, esteve presente e apresentou dados da concessão para a instituição mineira. A CAPES concedeu 495 bolsas pelos programas estratégicos de 2013 a 2023 para a UFMG. Os destaques dessa conta são os programas de combate a epidemias, com 93 auxílios, e os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e NCT, com 102. As mulheres são a maioria dos beneficiados, 60%, total de 296%, dos homens 40%, 199%. As ações estratégicas são aquelas em que a concessão de bolsas ocorre, para editais para temas específicos. A Fundação CAPES, mais uma vez, 30 de março. Reunião que definiu a CAPES completa 70 anos. Março de 2023 marca os 70 anos de um dos eventos importantes para a configuração da CAPES, como conhecemos hoje. Em 1953 acontecia a quinta reunião da então Comissão de Profissional de Nível Superior, com o secretariado de Anísio Teixeira. O educador baiano foi responsável por elaborar um panorama da educação superior do Brasil e daquele tempo, e traçar as políticas que seriam determinantes para a agência até os dias de hoje. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo CAPES News. Mais uma vez, eu tenho o que te pedir. Faça sua inscrição no nosso canal, é rápido e grátis. Aperte-se em notificações para ficar na parte das novidades. Curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Mais ainda, siga-nos no LinkedIn, no TikTok, no Twitter e também no Instagram. Muito obrigado pela sua atenção, paz e saúde para todos e até a próxima edição de o CAPES News.